E ando lá na rua, do sol até a lua, de noite até o dia, do dia até a noite e se não vai parar. Eu sei o teu de cabeça, eu faço muita coisa, olha para a minha roupa e se é uma coisa. Eu sei o teu de cabeça, eu faço muita coisa, olha para a minha roupa e se não vai parar. Eu sei o teu de cabeça, eu faço muita coisa, olha para a minha roupa e se não vai parar. Eu sei o teu de cabeça, olha para a minha roupa e se não vai parar. Eu não vou chorar, esta vida não era para mim. Eu sei o teu de cabeça, olha para a minha roupa e se não vai parar. Eu sei o teu de cabeça, olha para a minha roupa e se não vai parar. Eu sei o teu de cabeça. Eu sei o teu de cabeça. Eu sei o teu de cabeça, olha para a minha roupa e se não vai parar. Obrigado.